Música Vamos dar um passeio juntos, próximo da praia De mãos dadas, você e eu Vamos tratar com carinho cada momento que nos tem sido dado Que a hora está passando Eu oro frequentemente, antes de me deitar Ao seu lado Se você receber um chamado Antes que eu acorde Ah, poderei conseguir Durante a noite Tratemos com carinho o amor que temos Tratemos com carinho a vida que vivemos Tratemos com carinho o amor Tratemos com carinho o amor Tratemos com carinho o amor que temos Tratemos com carinho a vida que vivemos Tratemos com carinho o amor que temos Tratemos com carinho o nosso amor Tratemos com carinho o nosso amor Eu olho na minha bola de cristal do desejo E fico sabendo porque meu coração bate tão rápido Vejo a fagulha, sinto a chama do fogo me dizer que O amor quer começar Chega de andar por aí, chega de ficar esperando por aquele alguém especial Chega de fazer cara feia, chega de lágrimas caindo na face Porque eu sei o que quero E eu quero aquilo que eu sei É você E ninguém precisa me dizer É você É você aquele anjo Que foi enviado lá do céu Lá de cima É só você que eu quero É só você que eu quero amar Tratemos com carinho o amor que temos Tratemos com carinho a vida que vivemos Tratemos com carinho o amor A vida Tudo, tudo o que temos Tratemos com carinho o nosso amor Tratemos com carinho os nossos momentos Tratemos com carinho tudo, tudo o que temos Tratemos com carinho o nosso amor O mundo está sempre mudando Nada, nada fica no mesmo Mas o amor ficará de pé e mudará a maré A vida futura que estamos vivendo Ficará para ser vista Ei, você quer ficar do meu lado? Quer? Eu sempre oro Antes de me deitar Ao seu lado E se você for chamada Antes de eu acordar Poderei conseguir De repente durante a noite Tratemos com carinho o amor que temos A vida que vivemos Ah, menina Tratemos com carinho o amor A vida Sim, a vida Tratemos com carinho o amor que temos Enquanto estamos juntos Enquanto estamos juntos Enquanto nós dois vivermos Tratemos com carinho o amor A vida Tratemos com carinho o nosso amor Se eu não tivesse esperado Se eu não tivesse esperado por você Se eu não tivesse esperado Minha vida estaria desfeita Sem você Sinceramente Não dá Não dá Não dá Tchau.